Vocês tomaram banho hoje? Manoal, não vai entrar no meu carro sem banho tomado Eu tô cheiroso Tô zoando, pode entrar Sujão também, tá rolando? Porque senão não é tu, né, rei? Não, vai dar bom, vai dar bom A gente vai pra que lugar que é bom? Eu acho que é melhor fazer um estudo antes de chegar a zero Não, 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 é lá na feira, pô Tem uma loja na 503 Norte Não, mas na feira, enquanto faz a gente dá um rolê na feira, pô Galera, vocês tem que entender o seguinte Película não é tecnologia da NASA, não, meu filho Película, a gente mesmo põe, a gente só põe pra não gastar tempo E pra não ficar uma merda E pra não ficar uma merda Tá, porra, velho Que carro bonito do caralho, velho Ei, mira A gente falou que o máximo que pode é G20 Eu falei, bota a G5, pau no c*** da polícia E aí, boy Opa, e aí, rei, bom? Moleque, o que que tá rolando? O limpador de parabéns não desliga, fi O limpador do parabrisa não desliga Ô, Paulinho, vê se tem o telefone do cara lá, fi Aqui acabou Fala pra vocês A função de cada um, tá bom? Então, é... Daqui, eu vou pra parte do computador E lá eu vou explicar um por um pra vocês Então se inscreva no canal, dá aquele like Que isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês Todo drama, fi Todo drama Era melhor ter pagado R$1.500, né? Na concessionária, né? Era melhor ter pagado o dobro na concessionária E aí, Davi Que good, hein? Parabéns, véi Tu não errou nenhum buraco Pegou todos até agora, véi O cara não é meu O cara não é meu Vamos gastar essa suspensão aí Dormindo a barata Dormindo a barata Dormindo a barata Já tô sentindo o carro que eu falei O que que é isso? Vai parar dessa Será que eu... Será que eu ativo? Carro pelo Santos, sou Carro que... Calma, calma, meu braço Calma, meu braço Calma, meu braço Calma, meu braço Eu olhei aqui na tela Ele tomou, ele ficou em choque um susto Mas, ó, você breca, meu braço é pra frente, cara Não, mas aí o braço foi só pra... Agora eu jogo pra esquerda, ó E quem tá diegando, ó Quem tiver diegando, ó Ó, é farol Farol, toma LED Toma LED Toma LED Toma LED Toma LED Ó, piscando ali, ó Piscando ali, ó Olha o piscadinho ali Olha o piscadinho ali Moleque Ilumina muito, pô Homem, dá isso aí Dá isso aí Eu ia até ajudar o Insti, não Mas agora você sabe Olha, Davi É, que é muito liso, pio O teu, pio Vai Fica escuro aí, ó Dessa cal, ninguém fala, né? Dá pra... Vou operar, vou... Caralho, que mal Eu não tenho que ir pra cima, não, véi Vou deixar o cara crescer, pô Ah 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 Tá na porta, na porta, na porta, na porta Na porta da B Vou flechar, flechei lá fora Flechei lá fora Operar ele agora Tá acabando, tá acabando Eu tô pra morrer, tá acabando mesmo Para de lutear e vem matar aqui, cara Ué, ué Tem que... Tem que saber É só a inteligência Não é só força bruta, não, garotinho Aaaaaaah Vou pegar atrás Deram o pezinho Aqui em cima, em cima da garagem Em cima da garagem tem um Passei, passei Não sei se ele me viu Relaxa A gente consegue botar pressão Pra ter jogado daqui a pouco, BT Relaxa, eu vou matar um aqui Tô passando o cat O BT tá no xp, né? Meu Deus Ué Valendo Você é o Felipe Moreno? Sim, sim Ex-jogador de profissional de CSGO Aposentado Streamer na Twitch Sim, sim Então agora Você está Você está no Lata Velas Cara incrível Eu trouxe aqui Vou consertar essa tua lata Está está no Lata Velas Valeu, BT Brotou o Luciano Huck Me pegou muito Quando tu tirou a fantasia Eu lembrei do Luciano Huck Olha assim, você gosta do Luciano Huck? Aí ele tirava assim E se apresentava pra galera Me pegou muito Desligar limpador de para-brisa Cancelado Cancelado Ué Cancelado Foi cancelado Foi cancelado Foi cancelado aí Caramba Foi cancelado pelo carro Foi cancelado pelo carro Segurou, segurou Desligar limpador de para-brisa Que susto Cancelado Calma Agora galera Ninguém pode morrer Angra Dá o pé aqui Meu obstetra Meu médico Pula aqui Me dá um pé Rápido Aqui Pula aí no chão No chão ali 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 agacha Vai agacha É lá embaixo Como é que tu operou Uma mulher desse jeito Cara Ah tá Bora com ela Bora com ela Dois aí Dois gerador Dois gerador Cuidado Pega aí Ah um de vida é um propósito Não tem como Pega aí Aí o propósito A gente pega aí Já já E quantos tiros Você não sabe né Seis Não Se você segurar o R Vai aparecer Um R É Vamos lá Fui pro saco Mas valeu Pelo menos pegamos o cara Pelo menos pegamos o cara Quer ir pra outra ala? Caramba Sai daí Sai daí Não tem porra nenhuma Essa prisão lá Não tem porra Tem um outro prédio enorme Atrás Vê ter porra Não tem porra nenhuma Essa prisão Cara Tá aqui Eu me sacrifico Isso aqui vendeu Aqui vendeu Quartinho No way screw baixo Vou smoker agora aqui Eu vou meter um louco Flecha muito Que eu vou meter um louco Agora histórico Vou smoker aqui pro seu Vou smoker aqui pro seu Vou smoker aqui pro seu Vou pegar meio Eu faço isso pro baixo Cuidado Agora esquina também Vamos pegar ele? Não estamos Estamos com o meu Tá batendo fundo Vamos espetar o B Vamos espetar o B Tá 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 Vai por onde você quer Deixa ele ir por onde ele quer Deixa ele ir por onde ele quer Meteu essa Vai Cutir Sempre que ele tá lá Ai Vai Bai Vai Cassandra Vai A 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 O E E E E O que é isso?